O genérico existe apenas em linguagens de tipagem estática. Isso é, linguagens onde você define o tipo da variável junto com a sua declaração, como C Sharp, Java, C, Rust, Kotlin, entre outros. A tipagem estática nos salva de muitos problemas, como por exemplo, nos poupa de escrever código de validação, algo muito comum em JavaScript e Python. O problema é que, em alguns casos, a tipagem estática nos força a escrever o mesmo código com a única diferença sendo tipos diferentes. Isso resulta em código repetitivo e difícil de manter. Assim, os generics servem para burlar o sistema de tipos da linguagem de forma controlada, sem gerar erro na compilação. Pense neles como uma variável que representa um tipo. Graças a eles, vários tipos em algumas dessas linguagens, como por exemplo listas, podem armazenar objetos de qualquer tipo. Assim, podemos ter listas de números, strings, objetos, qualquer coisa. A única restrição é que todos os itens devem ser do mesmo tipo. Eles são declarados na assinatura de uma função, logo após o seu nome. E geralmente tem nomes de letras maiúsculas, como T, U, K, X, entre outros. Aqui nesse exemplo, estamos dizendo que o valor de A, o valor de B e o retorno da função devem ser do mesmo tipo, assim permitindo que ela funcione com vários tipos. Contudo, isso cria outro problema. Agora, X pode ser qualquer coisa. Número, string, objeto. Quando você escreve a função, você não sabe quais tipos está recebendo. Para resolver isso, entra o narrowing, ou restrição. Que é quando dizemos que o generic só pode ter alguns poucos tipos que especificamos aqui. No TypeScript isso é feito com herança. Aqui estamos dizendo que X só pode ser de objetos que herdam da classe number. Mas é claro, no TypeScript isso não faz tanto sentido, pois o tipo number é usado para representar qualquer valor numérico. Em outras linguagens mais restritivas que o TypeScript, como por exemplo o Python, temos tipos diferentes para números decimais e números inteiros. Isso fica ainda pior em linguagens como C ou Rust, onde temos vários tipos de números, com diferentes tamanhos, sem sinal, com sinal e etc. Assim, essa restrição se torna essencial, por exemplo, para escrever uma função como essa, que só aceita números sem sinal em Rust. Essa restrição aqui é feita usando o R. Estamos dizendo que X deve poder ser somado e herdar de unsigned. Assim, contanto que X obedeça essas duas condições, X pode ter qualquer valor, permitindo assim que qualquer número sem sinal possa ser usado nessa função. Então, se alguém te perguntar o que são generics, você responde. É isso que se pergunta. Obrigado.